E quem diria nós, aferaz naquele pique E de primeira vista, uns falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de filme Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De taça em taça, com os parça, é vários brinde Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar do que a mente delas complica Os menores sonhador, hoje esbanjou suas conquistas Tipo e feito nuclear, tá causando até destroço Pra elas triste, tinha um fim, quase um divórcio Uns até perguntam, ah por que tanto desperdício Eu tô no site, feito é o que dá, se te danisse E uma caixa de surpresa, de um mundo factice Mó lua, nós foi de praia, mas não bato mal qualquer É em Santa Catarina, paraíso de mulher E o AP, tá valendo a minha joia E o cavalinho, nelas casa para nóia O teu, duas patos, sim, a cavalo de troia Não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi mistério, pois não nasce com cifrão Foi a luta com...